Que tal transformar uma foto em um anime? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar uma foto e transformar em um anime ou um avatar. Você pode fazer essa transformação por uma brincadeira ou seja para o uso profissional e é bem interessante. Mas antes já se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você recebe todos os meus conteúdos. Vamos lá! Aqui já estou no meu aplicativo Canva e a gente vai começar hoje de forma diferente. A gente vai vir aqui nesses três pontinhos, vim aqui em apps, descobrir apps e a gente vai usar esse app, esse app aqui ó. Tá vendo que aqui é de uma comida, ele transformou num desenho, então é esse que a gente vai utilizar hoje ó. E ele é gratuito. Então é só clicar e olha como ele transforma uma foto em uma foto de desenho. É só vir aqui ó, usar um designer existente ou usar um designer novo. A gente vai usar em um designer novo. aqui ele pede para você ver qual tipo de tamanho que vocês querem fazer. Eu vou colocar um post quadrado no Instagram, ó. E já gerando o post aqui, olha ele já abre tudo automaticamente e vai aqui ó, em escolher um arquivo. se clica, vem aqui no seu álbum de foto e escolhe um arquivo. Eu vou pegar do cachorrinho, esse daqui. Aqui ele tá carregando. Ó, ele já ficou salva na biblioteca. Daí eu volto aqui no designer e fica assim ó, aqui ó, ele. Eu vou arrastar aqui ó, pra ficar maior a foto, pra vocês verem. Diminuir só um pouquinho aqui ó. Eu vou duplicar aqui, vou arrastar. E aqui eu vou colocar a foto original para vocês verem, tá. Então aqui tá selecionado, veio aqui substituir. E eu vou pegar a foto original, que é essa daqui. Assim vocês comparam, ó. Tá. E já ficou pronto o nosso designer. É só vim aqui e baixar esse arquivo. Aqui eu vou cancelar. Ele já ficou salvo na galeria, ó lá, salvo na galeria. Eu vou fechar. E já ficou pronto. Agora a gente vai fazer novamente e eu vou começar no passo a passo, desde o início, pra vocês acompanhar como faz, tá. Então ó, vou vim aqui novamente nos três pontinhos. Vou criar um designer novo. Novamente aqui ó, vou colocar post para Instagram. Olha, e aqui eu não preciso fazer nada. Ele já criou post. Olha, já vai tudo sem eu mexer em nada. Ó, tá vendo? Não precisa mexer em nada. Aqui novamente, eu escolhi um arquivo. Agora eu vou pegar um arquivo de uma foto de uma pessoa. Vou pegar essa foto. Aqui já tá baixando. Olha lá, já tá na biblioteca. Daí eu volto aqui no designer. E veio aqui em uploads. Olha como ele gerou, tá. Eu vou clicar, ó. Agora eu vou aumentar um pouco essa foto. Estamos centralizada. Vou duplicar aqui. Só pra mim arrastar aqui, vou diminuir. Isso daqui é só pra vocês, pra mim fazer, pra vocês, pra comparar como fica a original para a foto do design. Então, vou vim aqui, ó. Só vim aqui substituir pela foto real. E essa é a foto original. Daí, olha como ficou. Lógico, né, não fica idêntico, mas ele cria, né, esse efeito. E aqui, caso vocês não tenham gostado, é só refazer, tá. Então, não gostou? Ó, não gostou da foto? Vocês podem também tá vindo aqui embaixo, rolando. Ó, apps. E aqui clica seu apps, que ele mostra os apps que foi usado. Foi esse daqui. Ó, baixar o arquivo, escolher um arquivo, né. Ó, a mesma foto. Ó, já fez o upload da imagem, já tá na biblioteca. Eu volto aqui no designer. Vem aqui no upload. Ó, ele tinha gerado essa imagem, agora ele gerou essa daqui, ó. Tá? Ó. Ele ficou as duas aqui. Eu vou tirar uma. Vou tirar essa daqui, ó. Ó, gerou essa daqui, ó. Então, essa daqui que ele tinha gerado, eu vou subir aqui. E essa aqui que gerou agora. Então, vocês têm essa opção de tá refazendo. Vou tentar centralizar. De você estar refazendo, caso vocês não gostarem. Eu, particularmente, gostei mais dessa daqui. E pode tá fazendo mais vezes, tá. Eu vou baixar essa imagem pra ficar salvo na galeria e mostrar pra vocês as duas que a gente criou, as duas artes que a gente criou. Aqui é só cancelar. Mostrou que tá salvo na galeria. Agora, eu vou entrar na minha galeria e mostrar as imagens que foi feita. Então, aqui está na galeria, pessoal. Olha, tá na minha galeria. Foi essa daqui que a gente gerou duas, né. E essa aqui do cachorrinho, que eu só fiz uma. Então, essa foi as duas que a gente fez. Olha, essa arte. E essa. E vocês, como eu ensinei nessa daqui, vocês podem tá fazendo mais, caso vocês não gostarem do resultado. Então, minha dica de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu aguardo você no meu próximo vídeo. Até mais! E aí